Meus amigos aí de todo o Brasil, tudo joinha com vocês amigos, vamos falar aí do novo score aí do PicPay, é isso mesmo, o PicPay agora tem um score de crédito que vai também de zero a mil e você sabe como consultar o seu? Então fica no vídeo até o final que eu vou te falar como e se isso serve de alguma coisa, pois bem meus amigos, mas antes já se possível já taca a mão naquele joinha, já deixa o teu comentário que é mais importante, o comentário é muito importante aí a sua opinião, tá bom? Bem-vindos a mais uma vez aí, Franquinho aqui, direto de Mauá, Franquinho Cartões e Conta vamos falar do score PicPay, desde já pessoal já quero dizer que quem acompanha o canal aqui há muito tempo sabe que nem aprovação, nem reprovação eu ponho culpa no meu score, tá? Eu não acredito nele, mas se você acredita aí, aí é uma opinião sua, né? Muitas pessoas ainda acham que o score é o grande vilão aí das suas reprovações nos seus pedidos de cartões ou pedidos de crédito nos bancos, tá? Então sem muita conversa, que a conversa já está ficando longa pessoal vou liberar aqui meu acesso, tá? E vamos aí partir para o score então pessoal, aqui é o score PicPay, você vai na tua carteira, clica em carteira aí abaixo, você vai descer abaixo, consultar meu score, lembrando que para consultar seu score você tem que, se não tiver dado, você tem que compartilhar o Open Finance aí com o PicPay, tá? para que ele tenha, você tenha mais um score exato então aqui pessoal, é... o meu score, o PicPay diz aí que é 727 pontos, né? é... tá naquela faixa aí, que vai de 695 até 760 nessa faixa de perfil, o risco do cliente é baixo seu histórico financeiro está ficando bom produtos financeiros e benefícios ficam mais acessíveis aí aqui pessoal, abaixo aqui, você confere aqui aqui o... as faixas de score aí do PicPay, né? não... cabe lembrar aí que esse score do PicPay é o score trazido aí da antiga na carteira da antiga, outra, né? que é o guia de bolso, né? é... qual o meu score? como é calculado? aqui, vamos perguntar aqui como é calculado apontação do PicPay é calculado através de análise de informações financeiras que você pode compartilhar com a gente via OPSAC, levando em consideração algumas variáveis como entrada e saída de dinheiro, de seu comportamento de compras, saldo e contas, entre outras aí aqui pessoal, tem a faixa de score é... que vai de 0 a 629 aí a segunda faixa é de 630 a 694 a terceira faixa o score aí começa por vermelho, depois vai para amarelo depois vai para o azul para depois entrar no verde tá? então um score aí vamos continuar aqui o meu está nessa faixa de 695 a 760 quando ele passa dos 760 a 848 ele se torna um score ótimo e depois de um ótimo é um score excelente que é entre 849 a 1000 então pessoal, são... aqui o PicPay aí tem 5 faixas de scores é... score baixo é de 0 a 629 score regular de 630 a 694 score bom de 695 a 760 qual o meu aí? tá incluído, né? um score ótimo de 761 a 848 e por último score excelente aí que é de 849 a 1000 é pessoal mais uma vez eu quero lembrar aí que não... para te aprovar alguma coisa não é levado em consideração pessoal as... só o score de crédito tá? antigamente era mas hoje com a entrada do Open Finance é... com o mercado tá? tem muitas informações aí que não é passado para você tá? é... então nem um score aí para mim nem um score seja ele PicPay seja ele Serasa seja ele Boa Vista seja ele SPC é que faz com que as instituições aprovem e me reprovem eu não acredito nessa tese tá? eu acredito mais no meu comportamento aí com o mercado o comportamento com o mercado que eu falo é o meu histórico de pagamentos tá? ah, você fala assim ah, mas eu não tenho histórico de pagamentos tô começando agora tá? então começa fazendo o seu bom histórico de pagamentos e pra você ter aí um bom histórico de crédito né? pra começar então é sempre aquela coisa você que é novo tá começando agora no mercado é... não tem muita escolha tá? é... você tem que escolher é o cartão ou com anuidade ou sem anuidade você tem que pegar pra você fazer um histórico de crédito tá? agora quem já é experiente quem já é experiente aí tá com um bom histórico de crédito jamais vai pegar cartão de crédito ruim que não tem benefício pessoa quer um cartão aí de plátano pra cima né? e que tenha bons aí benefícios então é... o score aí do PicPay né? 727 tá? pra que serve isso? pra mim pra mim sinceramente pessoal não serve pra nada tá? adianta você ter até mil aqui se o seu comportamento aí com o mercado não é dos melhores tá? isso é o que eu penso tá? então não é isso aqui nem baixo nem alto que eu acho que vai fazer te aprovar tá? acerasamente pra você boa vistamente pra você todos eles acham diz que você só não consegue crédito porque tá com score baixo muitos já foram mais do que provado que realmente isso não é verdade mas quero que você comente aí o que você acha dessa minha opinião tá? a sua opinião a minha opinião pode ser diferente da sua então por isso que o comentário aí seu é muito importante pessoal então tá aí o PicPay com o seu score de crédito com cinco faixas aí de variável né? sim agora pra você conseguir ver esse score aqui pessoal por isso que eu pedi pra você ficar até o final é você tem que ir aqui no compartilhar dados tá? então aqui você vai compartilhar alguns os dados de quantos bancos você quiser e vai jogar e vai enviar pro PicPay vai enfiar suas informações pro PicPay já é uma o PicPay já faz isso aí justamente pra que você compartilhe as informações de outras instituições com o PicPay tá? você não é obrigado a fazer isso só que se você não compartilhar o PicPay não vai te mostrar o teu score tá? vai aparecer lá dados insuficientes pra mostrar tá pessoal? então é isso aí vou ficando por aqui forte abraço a todos aí pessoal e até uma próxima